Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Hoje eu trouxe aquele tema de vídeo que muitas pessoas já pediram pra eu fazer de volta. Eu acho que eu tenho um vídeo nesse tema, que são perfumes baratinhos que parecem com perfume importado, assim. Que se amelham muito com perfume importado. Tem alguns aqui que eu nunca trouxe e hoje eu vou trazer pra mostrar pra vocês. Eu vou começar pelo primeiro, que provavelmente vai ficar na capa, que é o Pure XS da Paco Rabanne. Que é aquele perfume que tem a nota de pipoca amanteigada. Gente, esse perfume é perfeito, mas é perfeito de uma forma. Ele tem uma tuberosa também excepcional. Mas assim, o que mais difere ele de outros perfumes importados doces é realmente essa pipoca. E eu tenho dois perfumes nacionais aqui que vai bem na vibe. Eu acho que quem gosta do Pure XS vai amar esses perfumes que eu vou mostrar aqui, que são dois. O primeiro que eu vou mostrar que vai na vibe do Pure XS, obviamente, né? Crisca Delirio de Natura. Eu acho que foi uma inspiração, gente. Sério, eu acho que foi. Porque aqui ele tem a nota de pipoca. Lógico, tem a diferença. Tem muitas diferenças entre esses dois aqui. Mas vai na mesma vibe. Eu acho que provavelmente quem é apaixonada pelo Pure XS, como eu, vai amar o Crisca Delirio. Porque eu sou assim. Eu gosto. O meu, assim, top mesmo. Que eu sempre sonhei em ter esse aqui, inclusive. Foi presente do meu esposo, né? De casamento do ano passado. Esse e mais um outro perfume. E eu sou apaixonada por ele, gente. Eu sou apaixonada por esse perfume. Por tudo. Por a história, por trás dele. Gente, eu tenho que fazer, assim, uma semana só de resenhas. Porque tem muita coisa que eu preciso falar desse perfume aqui. Enfim. Mas quem gosta dele, vai gostar do Crisca Delirio. E também, automaticamente, vai se amarrar no La Victoria Intense. Que, na minha opinião, se assemelha mais. Tem pessoas que falam que ele se assemelha com Scandal. Eu já tive todos os Scandals. E hoje, atualmente, eu tenho Scandal By Night. E o tradicional eu já tive. Mas o meu Scandal é o Scandal By Night. Mas eu não acho. Eu acho que ele se assemelha muito mais com o Pure XS. Assim, vai na mesma vibe. E quem gosta do Pure XS vai amar o La Victoria Intense. Inclusive, tem um ponto aqui positivo pro La Victoria Intense. Que esse aqui deixa a desejar. Na fixação e na projeção, o La Victoria Intense é muito mais explosivo do que o Pure XS importado. Então, fica a dica aí, gente. Pra quem gosta, quer perfume na vibe do Pure XS. O próximo que eu vou mostrar, importado, é o Angel Eau de Toilet. Esse Angel aqui, é pra quem quer, assim, Ai, como eu queria usar o Angel, mas eu não queria aquele patchouli terroso que eu amo. Eu amo o meu favorito é o Angel tradicional. Mas o Eau de Toilet é um Angel mais calmo. Ele tem patchouli? Tem. Mas ele tem notas de frutas vermelhas, notas de frutinhas, amarelas também. É uma delícia. Olha. E ele fica de pé. Esse aqui é 30ml, mas ele fica de pé. Gente, então. Vem na estrelinha, ok. Lê. Eu quero um perfume exatamente na mesma vibe. Gente, esse que eu vou mostrar é praticamente idêntico. É praticamente idêntico o Angel EDT. E tanto é que é um dos meus favoritos. O da linha que eu vou mostrar aqui. Nada mais, nada menos que o Criscadrama. Então, gente, o Criscadrama é, assim, o irmão, o irmãozinho do Angel Toilet. Do EDT. Não se confunda com o parfum, com o EDT. Tanto é que aqui, que as notas principais aqui é também a patchouli e também a frutas vermelhas. Gente, eles têm muita semelhança. Muita. Quem quiser aí, nesse vídeo todo que eu faça comparações em um vídeo separado, falando só desses daqui ou do PXS, comparações separado, em vídeo separado, deixa no comentário que eu faço, tá bom? Olha, mas assim, super na mesma vibe. Então, pra quem aí também quer dar um blind e não sabe, né? Conhece o Criscadrama, que é mais em conta, vou deixar o bom da minha revendedora aqui do canal. Já aproveita, já compra com desconto e tudo. O próximo é um que eu não tenho mais o importado. Por quê, gente? Porque o Nacional me supri e eu pensei, eu não vou ficar com dois cheiros iguais. Então, eu me desfiz do importado e fiquei com o Nacional, que é o Rouge da Eudora, o E Rouge. O E Rouge da Eudora, gente, se aparece muito, muito, muito. Na minha opinião, assim, eu não preciso, tanto é que eu me desfiz do meu C, eu tinha um C, né? Tive o C, o C tradicional e tive o C Intense. Gente, os dois, o Intense é mais dark, né? Mas esse perfume aqui, o Rouge, é mais parecido com o C tradicional. Ele tem uma parte licorosa maravilhosa. E por que também que eu me desfiz do C? Porque, assim, eu, como eu tenho vários perfumes, prefiro ter cheiros diferentes, não cheiros todos iguais. Então, eu fiquei só com o da Eudora. E tem uma excelente fixação e uma excelente projeção. Ele é concentração parfum. O próximo aqui também, eu não tenho o importado, mas eu tenho esse aqui que supri total. Nossa, gente, totalmente. É o Biografia Caminhos, ó, já dá pra ver, né? Ganhei da minha amiga Jéssica. Um beijo, Jéssica, se eu estiver assistindo esse vídeo. Ele é muito parecido com o ídole, 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 não sei como fala, da Lancome. É muito, muito parecido mesmo. Gente, a nota inteira. É assim, é a cópia. Esse aqui, eu já diria que é o irmão gêmeo do ídolo de Lancome. Eu não compraria o ídolo, e gente, se viesse por troca, até tudo bem. Mas, esse aqui supri total a necessidade de ter um ídolo, ídolo de Lancome. Ele é um perfume sofisticado, adocicado das frutas. Tem, assim, é um dulçor que chega até a aguçar o paladar e dá água na boca. Mas não é gourmand. É algo, assim, muito, muito fino, sofisticado. Eu rasgo elogios porque merece. Então, a biografia Caminhos é o irmãozinho do ídolo de Lancome. Com precinho, né, camarada. O ídolo tá cara erguendo. Nossa, esse dia eu fui no shopping. O de R$75,00, que eu acho que é o maior. Gente, tava mais de R$600,00. Tô fora. Prefiro o meu biografia Caminhos, obviamente. Aqui, eu vou mostrar agora um que chegou recentemente aqui pra mim. Recentemente, modo de dizer, né? Eu já tô testando ele há alguns dias. Que é o Desobediente. Ai, deixa eu mostrar a caixinha. É o Desobediente da quem disse Berenice, tá? Veio lá do espaço da minha revendedora Natura, que ela tá na Shopping também. Vende através da Shopping, vende através do site próprio da Natura. E ela vende todas as marcas. Então, ela me mandou esse aqui, o Desobediente. Ele é irmão do... Lá no Itressor. Muito parecido. Muito parecido. Sério, muito, muito parecido. Vale muito a pena. Porém, no meu gosto pessoal, eu prefiro esse aqui do que o importado também. Por quê, gente? Porque esse daqui, ele tem um achicletado no meio que, não sei, me traz um... Um ar, assim, de jovialidade que o... O lá no Itressor importado, ele é mais sério, mais mulherão. Esse aqui é mais alegre. Só que é da mesma vibe. Tipo um irmãozinho gêmeo, com uma personalidade mais doce. É delicioso. Super recomendo. Fixa, projeta, horrores, gente. Eu tô, assim, encantada com esse perfume. Então, fica a dica pra quem gosta do Lá no Itressor tradicional. Peraí, tem mais perfume, gente. Eu vou fazendo o vídeo e vou guardando junto com vocês. Nas caixinhas. Porque esse aqui eu deixo na caixinha. É raro eu guardar uma caixinha. Mas, olha, como que eu vou jogar fora uma caixinha dessa? Linda, né? Gente, quem quer o Splash? Esse Splash é muito popular. Que é o Splash Love Spell, da Victoria's Secret. Ele é um Splash que tem melão, tem pêssego. É um Splash, uma pegada bem limpa, bem revigorante. Que, assim, eu me arrependi de comprar ele. Por que eu me arrependi? Porque ele é idêntico. É um irmão gêmeo desse daqui. The Pure Secrets, da Fitoderm. É muito, muito, muito parecido. Quem gosta de um, vai gostar do outro automaticamente. Assim, eu prefiro ainda o Pure Secrets. Porque é o que que difere nos dois. Assim, eu sinto bem essa diferença. Esse aqui é um pouco mais ainda... Ele é adocicado, mas menos... Esse aqui é mais adocicado. Esse aqui é mais adocicado do que o Love Spell. Então, no meu gosto pessoal, eu prefiro o Pure Secrets. E o Pure Secrets também fixa muito mais do que o Love Spell original. Não. Então, gente, eu prefiro o da Fitoderm. Pra vocês verem, né? Que nem tudo que é importado, nem tudo que é mais caro, é melhor. Esse aqui eu só vou mostrar rapidamente. Que eu já dei essa dica aqui várias vezes. Mas eu quis trazer de volta, porque tem gente nova no canal, que é o Good Girl da Carolina Herrera. É aquele perfume do sapatinho. É um perfume que eu amo. É o tradicional, o meu favorito. Experimentei tantas versões desse perfume, mas assim... O meu favorito continua sendo esse tradicional. É um cheiro de mulherão. Um cheiro adocicado na medida. E ele, com certeza, gente, assim, lembra muito. Assim, é um irmão também. Se fosse pra dizer, né? Grau de parentesco dos perfumes é um irmãozinho desse aqui. Que é o Florata Red, da O Boticário. Porém, o Florata Red é mais usável. Ele tem uma nota de maçã. E essa nota de maçã torna bem mais harmônico pra estar usando durante o dia, por exemplo. Mas mesmo assim, não se engane, porque esse perfume é bem bombástico, tá? Ele projeta, deixa rastro, fixa, custo-benefício impecável. E o Florata Red vem 75 mil e esse aqui, o Good Girl que eu tenho, ele vem 80, mas é o maior. Mas, gente, sério. Compensa muito pra quem ama o Good Girl ter o Florata Red. Tanto é que, às vezes, eu já fiz, hein, o teste. Quando eu fui comparar os dois, apliquei em cada pulso, já usei os dois misturados. Ah, é maravilhoso. Muito parecido mesmo. Tem um aqui que eu vou mostrar, que é o Una Tradicional, da Natura. Esse aqui, eu tive o que parece com ele, achei muito parecido e desapeguei de novo. Que é o Amor, Amor, da Cacharrel. E o Una Tradicional, ele lembra muito o Amor, Amor, da Cacharrel, gente, sério. Ele lembra demais, demais. E eu prefiro o Una. Por isso que eu peguei do Amor, Amor. Ele lembra, mas eu prefiro o Una. O Una parece que tem alguma coisa a mais, sabe? Parece que tem alguma coisa a mais aqui, alguma coisa a mais sofisticada que o Amor, Amor. Então, quem aí quer um... Quem aí gosta do Amor, Amor, não quer gastar muito, Ainda um perfume, esse que é o de Parfum, né? Fixa pra caramba. Investe no Una Tradicional, que não vai se arrepender. São muito parecidos mesmo. E, bom gente, foram esses os perfumes. E se vocês gostam de um, provavelmente vão gostar de outros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like, de se inscrever no canal, deixar um comentário. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, se Deus permite. E tchau! Tchau!